A minha palestra não é uma palestra comum de tecnologia. Ela é uma palestra que eu levo gadgets de tecnologia pra interagir com o público que tá lá. E com isso, eu crio uma experiência única e real, tecnológica no seu evento. Não só na palestra, eu faço as tecnologias interagindo com o público na minha palestra tech show, mas também no final da palestra eu libero os gadgets e tecnologias pra todo mundo tocar, usar, ver e gravar vídeos pras redes sociais com as tecnologias. Mala elétrica, que te segue e vira um carro. Cachorro robô, que todo mundo ama e todo mundo quer ver como funciona. Drones no seu evento. Robô de inteligência artificial. Mostra estratégias digitais. Demonstro ao vivo as ferramentas pro público acompanhar com o próprio celular e ter resultados na hora, enquanto tô assistindo minha palestra. E no final, ao invés de fazer uma sessão de perguntas e respostas como todo mundo faz, eu faço uma sessão de resolução de problemas. Eu pergunto quem tem um problema hoje real, em 60 segundos eu tento resolver o problema daquela pessoa com um arsenal de ferramentas que eu conheço. Ao vivo, ali na frente da pessoa, solucionando problemas do dia a dia dela. É muito mais que uma palestra de tecnologia e inteligência artificial. Eu tenho certeza que você vai adorar conhecer as melhores tecnologias e elas estarem lá no seu evento pro seu público conhecer. E aí, vamos levar as tecnologias pro seu evento na minha palestra? Espero pelo seu contato. Forte abraço e até lá!